o roteador ZTE galera 4 anteninhas então essa é uma dica para configuração do wi-fi reset de fábrica e rede ppoe e rede DHCP esse roteador ele tem dois login galera dois login tá para você acessar ele por exemplo vir aqui o modelo dele é ZTE H199 a fabricado em 22 de janeiro tá esse modelinho aqui galera seguinte para configurar muito fácil primeiro a gente vai precisar de um palito de dente para resetar ele de fábrica ó tá vendo esse botãozinho aqui ó esse botãozinho aqui galera ó esse é o reset de fábrica você vai precisar de um palitinho de dente ó deixei até no jeito para resetar de fábrica só que é o seguinte para você resetar esse roteador você precisa saber se a sua internet ele é ppoe ou DHCP se for ppoe você precisa depois que resetar pedir para a sua operadora de passar o ppoe login e senha tá senão sua internet não volta a funcionar se ela for ligado numa ONU um modemzinho branco tá daí você vai precisar da configuração da ppoe se ela for ligado já no outro roteador aí pode ficar tranquilo que vai funcionar de boa em modo DHCP beleza então vamos lá a gente vai resetar ele de fábrica apertando com o botãozinho aqui ó ó tá vendo vou apertar aqui e a 30 segundos mais ou menos depois de uns 30 segundos mais ou menos que você vai fazer vai soltar se você soltar beleza vamos lá 30 segundos falta pouco e se você soltou aqui ele vai desligar as luzinha e vai reiniciar quando ele reiniciar ele vai aparecer essa rede no wi-fi do seu dispositivo aí do seu celular tá para a gente poder configurar a gente vai identificar abrir o wi-fi identificar essa rede lá 2.4 ou 5g e a senha para acesso dele galera essa daqui ó tá eu vou mostrar aqui para você como faz no celular beleza se for no computador é mais fácil ainda aqui ó se for pelo computador você tem que ligar o cabo aqui ó na lã é uma dessas três aqui ó essa aqui é onde vem do modem ou da NU tá então vamos lá o resetou tá vou agora aqui no meu celular para vocês verem como que faz é bom galera ó tô aqui pelo meu celular gravando na tela seguinte o que que a gente vai precisar fazer depois que a gente reserva para gente configurar ele tá aqui eu tô na minha câmera vai aparecer essa rede então e aqui ó vai ter que ser conectar com essa senha tá eu acho que eu já até conectei nele mas vou mostrar para vocês aqui ó e aqui no seu celular que que você vai fazer vai puxar a telinha primeira coisa que você tem que fazer desligue os dados móveis aqui ó aqui já tô até conectado na rede tá então vamos lá eu vou fazer para vocês verem aqui ó vou esquecer a rede e vai lá apareceu ZTE 2.4 e 5g a gente vai selecionar o 2.4 exibir a senha e digital que tá ali embaixo no caso meu aqui é S maiúsculo Z maiúsculo Z minúsculo D minúsculo E U F maiúsculo 6 a gente vai conectar tá assim que ele zerar ele vai aparecer ele como ZTE beleza ó conectou por aí não tem a internet não tem o cabo ligado é lógico que vocês não galera é lógico que vocês não vai digitar a minha senha aqui ó tá vendo WPA é lógico vocês vão digitar a minha senha vocês vão digitar a senha que tá embaixo do seu roteador beleza então não esqueça de desligar o wi-fi beleza e não esqueça de desligar a a rede móveis do seu celular senão você não consegue acessar aqui ó tá jóia então beleza aqui a gente fez essa parte aqui certo do wi-fi ou a gente tá conectado por aí não tem internet é lógico vamos lá primeiro passo a gente vai abrir aqui o navegador e a gente vai desde digitar aqui ó o IP que tá aqui embaixo também tem 192.16168.1.1 esse é o padrão do roteador tá de todos esses modelos é esse tá resetou tem que ser esse entra aqui vai pedir um login e senha tá tem dois login e senha se você entrar com o login user você pode digitar aqui ó letra minúscula user embaixo digitar user também você vai acessar aqui numa tela galera que não tem todas as configurações beleza também dá para você configurar mas não tem todas as configurações profundas então eu aconselho vocês logarem pelo multi-pro multi-pro embaixo você vai digitar a mesma coisa multi-pro e vem aqui logar você vai pegar essa tela aqui vamos supor que você queira a rede ppoe tá daí você vai ter que ligar na sua operadora e pedir qual o login senha do seu ppoe caso seja uma NU tá esses modem pequenininho branco agora se for já um modem avançado tipo que já tem um roteador aí é outro esquema tu vem aqui em assistência vai aparecer essa tela de bem-vindo tá isso aqui é uma configuração rápida que tem no seu roteador bom então você vem aqui em próximo ó próximo a galera aqui que tá se a tua se o teu wi-fi se a tua operadora ppoe no NUzinha que eu falei tá parece um modemzinho pequenininho você só vai acrescentar aqui o nome do usuário que a sua operadora vai te passar na minha região aqui geralmente é o ip e na verdade aqui é um mac tá o mac do meu roteador e tal 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 daí você digita o mac tá tô digitando aleatório só para vocês entenderem aqui e aqui geralmente é o número do contrato do cliente e prosseguir tá agora vou voltar mais uma vez aqui tá se a sua se você tiver ligado esse roteador em outro nosso roteador que já tem wi-fi tal e o informe extensor ou então o modem que não seja ppoe você vai digitar aqui ó nesse p aqui ó onde tá ppp aqui você clica em cima dele e muda para ip aqui ó que é dhcp beleza aí prossegue e aqui ó no 2.4 você vai digitar a rede que você quiser aí tá no caso eu vou digitar xp 2g e assim aqui eu vou colocar o que eu quero também você pode colocar para qualquer coisa aí certo aqui eu vou colocar um dois três quatro cinco seis sete oito do número e aqui embaixo prosseguir ele vai falar só sem atuar fraca beleza eu quero essa e pronto então prossegue agora é a rede 5g lembrando que a rede 5g é uma rede mais veloz porém ela não pega muito longe tá então vamos lá xp 5g e a senha eu quero colocar 000 e pronto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 tá o mínimo da senha 8 você não pode colocar menos que 8 a lá de 8 a 63 e próximo ele vai falar que a minha senha é fraca eu concordo porém eu concordo porém eu quero que mantenha 0 beleza o próximo galeria aqui ele finaliza sua configuração tá que que vai acontecer agora você vai concluir vai cair a sua rede aí do zt que tava marcado lá vai aparecer essa que a gente colocou aqui ó e pronto vai cair a conexão aqui a gente vai precisar conectar novamente ela caiu tá significa que mudou o nome da rede agora que a gente configurou ela para xp é só aguardar alguns minutinhos o que vai aparecer a rede que a gente configurou 2g apareceu tá essa rede 2g é uma rede que pega mais longe porém a velocidade dela é limitada tipo de 40 a 60 Mega tem alguns roteador que suporta pouco mais só que depende também do celular bom então a a rede 2 xp 2g tá aqui ó e aí eu vou digitar minha senha coloquei que é zero 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 oito vezes o e conectando ó deu certo aqui ó conectou a beleza e agora a rede 5g também tem que digitar mesmo esquema e digitar a senha nela aqui aqui já tá salva tá que eu costumo usar 5g aqui xp 5g beleza galera então essa é uma dica para configuração do wi-fi reset de fábrica e rede ppoe e rede dhcp